Alô galera de Paraíba, aqui quem fala é o Pablo Santoro, quero deixar aquele convite especial pra vocês aqui ó Segue aí o Del Ferreira e vem curtir aquele som sertanejo com o Pablo Santoro que tá tocando só as top Chega junto Me promete tudo outra vez, a esperança é louca de um talvez, e basta a ilusão Só te peço o brilho do luar, eu só quero um sonho pra sonhar, um lugar pra mim E eu só quero um tema pra viver, verso de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer, eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia no meu coração Deixe saudade e nada mais, porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Te desejo muito além do prazer Vista, eu perfume teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me vende outra vez Vem conquistar meu mundo Devedir o que é seu E um beijo de amor Em muitos lençóis Só eu e você E essa aqui vai pra todos os casais apaixonados Vem Sem dizer se voltava Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Eu não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós os amamos muito Dia e noite e ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo Que você vai ligar E o telefone que toca Eu te falo sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino e seu amor É quem me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Eu te amo A você É quem me faz crescer E você é meu desejo De viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma A você Eu te amo e o coração Eu te amo e eu te amo Eu te amo e o amor